O que é que estão lavando direitos daqui? Isso, ó, para lavar a roupa, assim, assim, é? Para lavar a sujeira da camarada. Não, a cabra não é suja. Os vereadores, talvez? Também não, também não. Precisam aprender o que é sujeira. Difícil, hein? Vai cair, vai cair. A gente está aprendendo o que é sujeira. A gente está aprendendo o que é sujeira.